Pessoal, estamos encerrando o nosso Carnaval, com muita alegria, com muita festa, com muitos furiões. O Carnaval, assim como o Brasil, com muita segurança, mais de 7 mil homens na rua, tanto no São Paulo e no interior, garantindo a segurança do nosso Carnaval. Geração de emprego e renda, muito manumétrico normal, de hotéis, restaurantes, tudo cheio. E o turista vindo pra cá, o Maranhão agora está forte para o Brasil, para o Brasil. Não tenho dúvida que esse Carnaval vai atrair mais que o botão pro Maranhão na rota. É, faz o coração pra Brandão. É, papai. Coração pra Brandão. O governador já disse que o ano de 20 já tá aqui de novo. Esse Carnaval é maravilhoso. Batam com o nosso governador, Alisson Andal, é sensacional. Quero aqui agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a realizar o maior Carnaval do Maranhão, de toda a história. O Carnaval realmente foi o índice de todos os dias. 2025, Carnaval do Maranhão. A CIDADE NO BRASIL